Olá, eu sou o Gerson Constantino Cardoso Arão, estudante do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui dentro do CEFET. Eu e miguei do curso através do programa PQG, que é o programa estudantil de convênio. Atualmente, eu estou no último período e formo agora em julho e tenho uma pretensão de ficar pelo menos dois anos aqui dentro do Brasil para adquirir mais experiência. E falando culturalmente do meu país, eu nasci na cidade de Benguela, província com o mesmo nome, a distinção entre província e estado é naturalmente regionalista, isso varia de país em país, cada um não tem a sua definição de divisão territorial. As diferenças entre Angola e Brasil não são tão grandes, mas também não são muito pequenas, porque até nós tivemos o mesmo colonizador, né? Embora o oceano nos separa, a gente partilha várias semelhanças. Uma delas é a religião, né? Aqui no Brasil a maioria é católica e cristã. Em Angola também é a mesma coisa. Falando de culinária, a gente partilha da feijoada, né? Que é um prato comum aqui no Brasil, também em Angola é comum. Também tem o grão de bico que é feito muito aqui no Brasil também, lá também muito feito, pelo menos na minha casa, né? Mas aqui tem o costume de comer o feijão todos os dias e isso é algo que não é comum em Angola. É, pelo menos na minha família, é, cada dia tem um prato diferente e uma carne diferente, né? Conforme aqui. Quanto ao esporte, aqui joga-se muito futebol, lá também joga muito futebol, só que lá é mais bem dividido. É futebol, basquete, são as principais modalidades. Aqui é mais futebol, nem um pouquinho de cada depois. Quanto aos meus hobbies ou passatempos, eu, naturalmente, eu gosto de jogar muito, ou jogar basquete, que é o meu posto favorito, mas também jogo um pouquinho de futsal, né? E o futebol. E também gosto ir ao cinema, gosto de ler um livro. Eu gostaria de ficar aqui no Brasil mais, pelo menos dois anos, porque o Brasil é um país, né? Mais envolvido em relação à Angola. E há muita experiência, né? De mercado, né? Então, eu queria embarcar muito nessa leva, porque, como eu disse antes, eu faço o curso de engenharia ambiental. Então, a legislação brasileira, em relação ao meio ambiente, é uma das melhores. Então, por ser uma das melhores, a gente tem que aprender com os melhores. Então, gostaria de ter muito essa gama, né? de experiência, pra poder levar lá no meu país. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e, por favor, acompanhem a Semana de África e tchau, tchau. Beijos pra todos vocês.